Olá, meus amigos! Vamos falar sobre ChatGPT? Então, resolvi pedir pro ChatGPT escrever um roteiro de script pra mim de um vídeo de 5 minutos sobre as principais dicas pra cuidar de hemorroida. Vamos ver o que ele escreveu? Olá, eu me chamo Marcelo Werner, que sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada, e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Gente, ChatGPT, tem gente que nem sabe o que é isso, mas é um assunto da moda, né? Então, seria uma inteligência artificial que você pode pedir pra ela fazer um trabalho pra você, por exemplo. Você pede pra escrever um script de vídeo, você pode pedir pra escrever uma redação, pode pedir pra fazer tanta coisa. E os textos são realmente muito interessantes, porque vão usar o quê? Dados baseados na internet, em diversos textos. Então, faz um apanhado ali, pode ser um texto confiável, pode ser que não. Então, vamos ver o que o ChatGPT escreveu no nosso roteiro de um vídeo de 5 minutos. Vamos lá. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo de 5 minutos para como melhorar os sintomas de hemorróidas. Hemorróidas são uma condição comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E, nesse vídeo, nós vamos explorar maneiras mais eficazes de melhorar os sintomas de hemorróida. Então, vamos começar? Agora, então, vamos ver quais são as dicas e se são dicas aplicáveis, se são dicas confiáveis. Vamos lá. Uma dieta rica em fibra. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar os sintomas de hemorróidas é aumentar a ingestão de fibras. Comer uma dieta rica em fibras pode amolecer as fezes e torná-las mais fáceis de passar, reduzindo a pressão nas hemorróidas. Então, gente, realmente isso faz funcionar o intestino. As fibras vão ajudar na passagem das fezes, deixando elas mais pastosas. Desde que a pessoa ingira uma quantidade adequada de água. E olha que interessante, a próxima coisa que o chat GPT escreveu foi beber bastante água. Beber bastante água é essencial para fezes macias e fáceis de passar. Tentar beber pelo menos oito copos de água por dia. Essa questão da quantidade, logicamente, vai variar de acordo com o que? A composição corporal da pessoa. Tem pessoas que vão estar com um peso maior, tem pessoas que são mais altas. Então, isso vai variar a quantidade de líquido que ela deve ingerir. Em geral, para ficar fácil da gente calcular, pensa o seguinte. A gente vai usar o peso ideal da pessoa e multiplicar por 30. Isso é a quantidade média que a pessoa precisa de líquido por dia. Lembrando que existe água também nos alimentos, né? Então, essa quantidade seria o mínimo que a pessoa deve beber de água por dia. Próxima coisa, evitar esforço excessivo. Esforço durante as evacuações pode piorar sintomas de hemorróidas. Tente não forçar ao ir ao banheiro, não forçar demais. E é verdade. Uma coisa que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, é que o esforço evacuatório vai causando um aumento, uma descida das hemorróidas, podendo causar uma piora de sintomas. E isso tem a ver com o funcionamento intestinal. Então, aquela questão da ingestão de fibras, de líquido, isso vai ajudar nessa diminuição do esforço e melhora de sintomas. Exercitar-se regularmente. Exercícios regulares podem melhorar a evacuação e reduzir o risco de prisão de ventre. Tente fazer pelo menos 30 minutos de exercício físico por dia. Exercício físico, gente, pode ajudar na movimentação intestinal, especialmente os exercícios aeróbicos, onde estimular a movimentação. Existem outros tipos de exercícios que podem ajudar também, especialmente aqueles exercícios para fortalecimento da região que a gente chama de core, aquela região do abdômen que faz uma sustentação do nosso corpo. Então, esses exercícios podem ajudar também na movimentação intestinal. Atividade física. Qual que é a recomendação da OMS hoje em dia? Que a pessoa pratique, no mínimo, 150 minutos de atividade física aeróbica. Gente, isso é o mínimo para uma pessoa média, tá? Durante a semana, dividido ao longo da semana. Não adianta praticar ali 3 horas de atividade física num dia, não resolve. Então, deve dividir isso aí ao longo da semana. 30 minutos por dia dá até mais do que isso, estaria adequado, né? Agora, lembrando, atividade física deve começar com orientação, hein, gente? Se a pessoa tiver algum problema de saúde, isso pode agravar. Então, orientação começa aos poucos. Próxima dica, banhos de assento. Banhos de assento podem fornecer alívio temporário aos sintomas de hemorroidas. Fazer banho de assento, enche uma banheira com água morna e sente por 15 a 20 minutos. Realmente, os banhos de assento podem ajudar nos sintomas de hemorroidas. Só que, lembrando, gente, banhos de assento podem variar. Ou frio, ou quente, dependendo do quadro. Se o sintoma for principalmente de sangramento, os banhos de assento com água morna podem aumentar, causando uma vasodilatação e uma piora de quadros de sangramento. Nesse momento, então, o mais indicado seria com água fria. Mas, lembrando uma coisa que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, gente. Sangramento anal nunca é normal e tem que ser avaliado. Procure atendimento, tá bom? Não fica achando que a hemorroidas pode ser outra coisa. Próxima dica, tratamentos tópicos. Tratamentos tópicos de venda livre, como cremes e pomadas, podem ajudar a reduzir dor, coceira e inchaço associados a hemorroidas. Gente, aqui, ó, muito cuidado, tá? Por quê? Esses cremes que são de venda livre, igual falou, podem ajudar, mas podem também atrapalhar. Existem inúmeras pomadas e cremes que podem causar uma piora de sintomas a partir do momento que a pessoa começa a usar com frequência. Pomadas e cremes devem ser usados de forma pontual, com orientação médica. Tem vídeo aqui no canal falando dos perigos das pomadas anais. Eu recomendo que você assista. A mameles, uma distringente natural que pode ajudar a reduzir inchaço e desconforto das hemorroidas. De fato, a mameles é um fitoterápico que pode ajudar nos sintomas de hemorroidas. Mas é a mesma coisa que eu falei das pomadas e cremes. Muito cuidado com isso, hein, gente. Vamos evitar a automedicação. A pessoa usou aquilo ali, tem gente que tem piora de sintomas, tem gente que tem coceira, irritação, até alergia, né. Então, ó, na piora de sintomas, tem que procurar atendimento, hein. Compressas de gelo podem ajudar a diminuir o inchaço. É a mesma coisa que eu falei, né, naquela parte dos banhos de assento, o frio pode ajudar também, às vezes até a alternância do quente e o frio. Só muito cuidado com compressas de gelo, gente. Gelo diretamente na pele pode causar o quê? Queimadura por frio. Então, muito cuidado. Quando a gente agride, a gente causa uma piora de sintomas em vez de uma melhora, tá bem? Evitar assentar por períodos prolongados. Sentar por períodos prolongados causa pressão na região e piora de sintomas. Tentar fazer pausas frequentes se tiver que sentar por longos períodos. Isso é verdade. Quem fica sentado muito tempo e tá pressionando uma região que pode tá inflamada, tá dolorida, é melhor realmente levantar, andar. Eu recomendo, ó, a cada 30, 40 minutos, levanta, anda um pouco, deixa a circulação de sangue. E procedimentos médicos. Seus sintomas de hemorroidas forem graves e não responderem a tratamento caseiro, seu médico pode recomendar procedimentos. E, de fato, tem casos que mesmo fazendo tudo certo, não vai melhorar e a gente precisa fazer alguns procedimentos. Inclusive, procedimentos de consultório podem ajudar. Então, estamos encerrando aqui o que o chat GPT escreveu pra gente, nosso vídeo de 5 minutos. Vocês veem que as dicas são realmente muito boas, só que a gente tem que tomar muito cuidado. E achei muito interessante o que é que coloca aqui na conclusão, ó, permanecendo sintomas, o médico deverá ser consultado, né, gente? Então, vocês veem que é um texto bom, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas informações são informações que vêm da internet, a gente não sabe as fontes que são usadas. E, às vezes, um tratamento que poderia ajudar, com o tempo ele começa até a atrapalhar. Muito obrigado, eu me chamo Marcelo Werneck, me siga nas redes sociais, lá no Instagram. Eu tenho um perfil que eu faço caixinhas de perguntas pra vocês, né, que eu respondo as perguntas de vocês. Meu site toda semana tem textos de qualidade.